Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Nom Nom Apocalypse. Estou jogando aqui no PC, porém utilizando o controle do Xbox One. Eu prefiro jogar no joystick do que no teclado. E vamos conferir aqui os protagonistas, são quatro protagonistas desbloqueados até o momento. E temos outros nove aí para desbloquear futuramente. Eu não sei se iremos avançar no jogo e desbloquear automaticamente esses outros personagens. Ou se teremos que ganhar dinheiro do jogo para comprar esses novos personagens. Vamos jogar aí para tentar descobrir. Não, 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 não. E essa aí é a história que serve como background Para o jogo, uma história meio confusa, não? Nós tínhamos aí muffins no micro-ondas, foi isso? Aí estávamos esquentando muffins e o micro-ondas explodiu E eu estou bem na frente aqui onde aconteceu o evento Por enquanto eu posso me mover e mirar Utilizando os dois analógicos, o da esquerda e o da direita É uma espécie de tutorial aqui por enquanto E já aparece um mapa no canto superior direito da tela Indicando para onde eu tenho que ir Já apareceu aqui um novo comando Eu aperto o A para eu fazer esse rolamento Conseguir desviar aí rapidamente No gatilho da direita eu atiro E no botão de ombro da direita eu recarrego a minha arma Por enquanto eu só tenho essa arma Então contextualizando, que é uma história bem confusa Então alguém colocou muffins, muffins no micro-ondas Temos uma nova arma aqui, olha só que bacana Já ganhamos uma nova arma sem precisar gastar com isso Como eu sei que nós iremos ganhar dinheiro aqui no jogo Porque aparece ali no canto superior esquerdo da tela Aparece um maço de notas ali com zero Indicando que eu ainda não peguei dinheiro nenhum Agora eu peguei, tenho 24 ali de dinheirinho E eu estou sendo atacado por hambúrgueres Esse jogo aqui está parecendo Tá Chovendo Hambúrguer 2 Eu acho que é baseado no Tá Chovendo Hambúrguer 2 Onde a comida ganha vida Eu vi o trailer na época, não cheguei a assistir ainda Até o momento que eu estou gravando esse vídeo Não assisti o Tá Chovendo Hambúrguer 2 Assisti o 1, gostei do 1 Mas preciso assistir o 2 também Então no começo aí alguém colocou muffins no micro-ondas O micro-ondas deu uma explosão ali Parecia uma explosão nuclear, uma coisa muito louca Não entendi direito o que aconteceu Só que essa explosão aí do micro-ondas Deu vida para os muffins Os muffins saíram de lá Livres, leves e soltos E eles encontraram comida pelo caminho E conforme o muffin comia Ele se transformava aí numa mutação genética Baseado no muffin que ele era antes E no que ele comeu Então ele pode virar um hambúrguer Batata frita Ele pode virar docinho também Já peguei uma chave aqui Que bacana Mas me parece que é um jogo Inspirado no Tá Chovendo Hambúrguer 2 Não sei Mas parece que há uma inspiração Vocês viram logo no começo ali A primeira coisa que o jogo me ensinou Foi a utilizar os dois analógicos O da esquerda e o da direita Por quê? Esse jogo aqui Ele é no estilo chamado Twin Sticks Que seria os analógicos Numa tradução muito livre Os manches gêmeos Por quê? Porque você joga o tempo todo Olha que legal Você joga a sua faca Nossa senhora Não é nenhuma faca É um... Como é que chama isso aí, meu Deus? É um cutelo Não é uma faca É um cutelo Que você tem ali Você joga um cutelo Dá uma cutelada E aí você pode pegar itens Itens que tenham ficado distantes de você E eu tenho máquinas aqui Para comprar vida Por exemplo Entre outras coisas Então existem essas máquinas automáticas Onde você pode gastar aí o seu dinheiro Para comprar vida Munição, etc Aqui nós temos ratoeiras Ratoeiras Temos óleos O óleo faz Você escorregar E aí você pode ir para cima da ratoeira Isso era só para demonstrar um elemento aqui Novo no jogo Porque logo Nós vimos muita vida ali Para eu pegar Eu já estou com toda a minha vida recuperada Então basicamente eu tenho a vida Eu tenho uma barrinha roxinha brilhando ali Que é uma barrinha de energia Que eu já mostro para vocês Como é que funciona É uma corrida que você ganha Você usa aquela barra de energia Você fica muito mais rápido Para você desviar aí dos seus inimigos Então o jogo traz uma história aí De background De plano de fundo Vamos chamar assim Muitos jogos neste estilo Não trazem nem isso Então pelo menos esse jogo tem essa preocupação De contextualizar o que está acontecendo Por que você está sendo aí Atacado por comida E como eu estava falando para vocês Esse estilo de jogo Twin Stick Onde você tem aí os manches gêmeos Significa como eu falei Eita nóis Olha o bichão grandão aí aparecendo Que bicho Não estou entendendo Que bicho que é esse aí Esse aí não estou nem reconhecendo o que é É uma laranja Com óleo Sei lá Não entendi direito Acho que é Uma laranja Uma fruta Alguma coisa assim Então eu jogo aqui o tempo todo Com a mão nos dois analógicos Por isso que analógicos gêmeos Ou sticks gêmeos Ou manches gêmeos Então estou controlando aqui a movimentação No analógico da esquerda E controlando a mira No analógico da direita O tempo todo eu preciso estar com a mão aí Nos dois analógicos O treino básico foi completo Então isso aqui é um tutorial E agora nós vamos efetivamente para o jogo Estamos vendo aí a explosão Teve toda essa explosão aí Que transformou os muffins em monstros Nós temos monstros comida aqui agora Que nós temos que derrotar Esse jogo usa o que é conhecido como computação procedural Então cada vez que você entra aqui Você vai ter um novo cenário Então você entra no jogo Você tem esse cenário Essa disposição do mapa Que aparece lá em cima No canto inferior No superior, perdão No superior direito da tela Então eu estou tendo que ir para a esquerda Por exemplo nessa fase Talvez quando você jogar Você tenha aqui para cima Ou para a direita Então toda vez que você entra O jogo monta automaticamente um novo cenário Então você vai ter sempre novos cenários Mas isso não é muito bem feito no jogo não Sinceramente porque o cenário muda E parece que você está sempre no mesmo lugar Não tem muita criatividade nos elementos Então você vê basicamente sempre as mesmas coisas Quando você avançar de fase, por exemplo Muda graficamente Mas é sempre mais ou menos as mesmas coisas O chão quebrado da mesma maneira Um lugar meio destruído Você tem essas barreiras Com os garfos e facas aí Feito sempre da mesma maneira Sinceramente falta um pouquinho de criatividade Nos elementos aí do jogo Traz uma jogabilidade simples Mas boa O que a gente espera De um jogo nesse estilo Então a movimentação é boa Você controlar a mira também Você não tem demais problemas Por enquanto até Tem aparecido inimigos aqui interessantes Inimigos menores Inimigos maiores Por enquanto Uma boa diversidade Não sei se vai se manter essa diversidade Ou se com o tempo Acaba ficando meio enjoativo O jogo no final das contas Ele traz Se eu não me engano São cinco mundos Cinco cenários Então você terminou os cinco cenários Acabou o jogo É um jogo relativamente rápido O que você pode fazer depois É tentar fazer o jogo mais rápido Tentar fazer a mesma coisa aí Mais rápido Tentar aumentar a sua pontuação Pra você subir aí no ranking É o que você pode fazer Depois que você acabar o jogo O jogo ele também cria uma estrutura Feita basicamente pra você falhar Então você vai entrar aqui no jogo E você não vai conseguir avançar muito Você vai morrer Chega uma hora que você morre E aí você tem que começar o jogo de novo Aí você fala Pô, mas como que é assim? Eu tenho que treinar muito? Ficar muito bom? Isso também Só que você tem que ganhar dinheiro Pra você comprar perks Então nós teremos perks aqui no jogo Que vai melhorar aí os seus atributos Ou vai te dar certas vantagens Então o jogo é feito pra você morrer Mas pra você ganhar dinheiro Pra você desbloquear perks Pra você jogar melhor aí Mais pra frente Você vai ganhando armas Chegando no final de cada uma das fases Ou de cada um dos mundos Aqui vai ter um chefe Vai ter uma comida gigante aí Até essa questão dos chefes É uma coisa aleatória no jogo Então eu vou chegar aqui no final, por exemplo Dessa primeira fase Eu vou encontrar um chefe Quando você jogar esse jogo Você vai chegar no final dessa primeira fase Talvez pra você seja outro chefe Então eles criaram uma estrutura Como o jogo Ele é meio repetitivo e curto Eles tentaram criar uma aleatoriedade aqui Que não compensa muito a falta de elementos no jogo Então ele tem relativo poucos elementos aí Como eu falei, é relativamente curto Então eles tiveram que criar uma estrutura Pra criar alguma variedade Mas não compensa Porque como eu falei pra vocês Quando você entrar aqui nesse jogo Você vai ter uma estrutura de fase diferente Então o caminho vai ser diferente Eu tive que ir pra esquerda Depois ir pra cima Você vai entrar aqui Talvez você tenha que ir pra direita Depois ir pra baixo Mas isso não é o suficiente Você provavelmente vai jogar E vai estar achando Jogando uma coisa diferente Uma estrutura de cenário diferente Uma estrutura de caminhos diferente Você vai estar achando Que você está jogando a mesma coisa que eu joguei Então não é o suficiente Pra diferenciar o jogo E como você vai ter que fazer isso várias vezes Até você conseguir dinheiro Pra você comprar os perks Pra você subir de nível E ter condição De você passar De você evoluir O jogo no futuro Eu acho que ele vai ficar Meio chato Vai ficar meio cansativo Se tivesse mais fases Mais diversidade De inimigos Cenários etc E você fosse jogando Jogando, avançando Jogando, avançando Acho que seria uma proposta melhor Mas essa questão De você ter que Acumular dinheiro Morrer Comprar coisas Pra depois voltar E acumular mais dinheiro Pra poder comprar mais coisas Pra conseguir passar De uma determinada etapa Acho que não foi uma boa saída Aí pro jogo Mas Do ponto de vista gráfico Dentro da proposta Aí Do jogo Ele até graficamente É bonitinho Bem feitinho A história aí É simplesinha Mas foi bem montadinha Engraçada pelo menos Então o jogo é feito É feito pra ser divertido Nesse aspecto Traz uma historinha interessante Divertida Jogabilidade normal Do que a gente espera De um jogo como esse Por enquanto Nada demais Por aqui Temos aqui Pra comprar vida Vida eu estou precisando Porque eu tô no pó Da rabiola Em tese Eu não deveria Gastar esse dinheiro com vida Deveria guardar O dinheiro pros perks Então temos ali A barrinha de poder A esquerda Que não serve pra nada E munição Ali na direita A munição Conforme acaba Você também Se acabar só a munição Você pode jogar um cutelo No seu inimigo E geralmente ele morre E cai munição E aparece munição Eita nóis Eita nóis Eita nóis Eita nóis Eita nóis Eita nóis Eita é E talvez eu seja um cara bem ignorante no que diz respeito a comida, e realmente eu sou Mas eu não estou entendendo direito qual foi a comida que originou esse monstro aí Esse monstro morcego Não sei, tem uma comida que você acha em restaurantes árabes Que é um charuto lá, com folha de não sei o que Talvez seja isso, não sei exatamente qual foi a comida que originou esse monstro Não, em tese todos os monstros, chefes aqui, inimigos, etc, são baseados em comida Outra coisa aqui sobre o jogo, vocês viram que você vai avançando e você vai pegando novas armas Mas basicamente o que muda de uma arma pra outra Muda o que? A cadência do tiro, a potência do tiro Às vezes muda um pouquinho também a amplitude aí da ação do tiro Mas no final das contas é tudo meio que a mesma coisa Você não pega novas armas que te empolgam Você fala, nossa, que arma legal, caramba, eu preciso dessa arma Você vai ainda encontrar outros elementos do jogo aí Mas nada muito empolgante Como eu falei, se fosse uma estrutura de você ir avançando, avançando Vários cenários, vários chefes E o jogo focasse na criatividade Beleza, mas o jogo focar na persistência De você ter que avançar Conseguir mais dinheiro Pra conseguir perks Pra melhorar, pra avançar de novo Pra conseguir mais dinheiro Aí voltar de novo tudo que você fez pra conseguir mais dinheiro E comprar novos perks e falhar E aí voltar tudo de novo E conseguir mais dinheiro pra comprar novos perks e tal Até você ter os elementos suficientes pra passar pelas 5 fases Eu acho que logo, logo o jogo fica chato Você morreu uma, duas, três vezes O jogo fica chato Olha aí Matei o monstro e isso já foi a primeira fase Rapidinho São mais 4 como essa E aí o jogo acaba Só que você não vai entrar no jogo E vai terminar as 5 fases Vai passar pelas 5 fases e acabou Você não vai fazer isso Porque o jogo cria uma estrutura pra você não fazer isso Pra você não conseguir Sem esses perks aí que você vai precisar comprar Com o dinheiro que você tem Eu tive que gastar dinheiro pra comprar a vida Porque eu tava sem nada E tô com um pouco de dinheiro agora Com 53, ó Já terminei downtown Faltam mais outras 4 fases Aparecem ali Eu tenho o perk shop aqui Onde eu poderei comprar novas coisas Até 3 perks você poderá equipar Então aparece aí várias coisas Lasers Sight Dodge Roll Faster 15% mais de vida e tal Tem vários perks aí que você poderá comprar A princípio sem isso você não termina o jogo Então você vai morrer uma vez Volta de novo Morre outra vez Volta de novo Morre outra vez Talvez a terceira vez Você consiga chegar no final Então essa repetição Passando sempre pelas mesmas coisas E você pode pensar Tá, mas é uma computação procedural Então vai mudar o cenário Vai mudar o cenário Você não vai nem perceber Você nem percebe Porque os elementos são sempre tão semelhantes Que o cenário muda a estrutura E você não percebe Parece que tá sempre no mesmo lugar Estou na segunda fase Olha lá, a segunda fase é diferente Já estão em outro lugar Mas no final das contas Não passa tanto a sensação Porque os elementos são os mesmos Olha lá, aqueles buracos verdes lá no chão Que ficam brilhando e tal Ó, tem umas coisinhas novas Agora um negocinho que levanta e desce Mas nada assim A gente fala Puh, que legal Uma coisa totalmente nova Não é Mario Você sai do mundo Vai pra um outro mundo completamente diferente Então, mesmo tendo inimigos diferentes Olha lá Agora aparece um bichinho rastejando Aparece um outro morcegão lá Que tá com um negócio muito louco Mas no final das contas Você tem que tá tão focado Na sua movimentação e no tiro Que isso passa um pouco até meio despercebido Não é um grande jogo Tô trazendo pra mostrar aqui pra vocês Não sei se vale tanto a pena ou não Aí depende do estilo de jogo que você gosta Se você acha esse estilo de jogo interessante aí ou não Na minha opinião Cinco fases é um número muito baixo Pra um jogo como esse aqui Olha lá Vem uma lata de feijão agora Até tem uns inimigos criativos, né? Fui pro saco You're dead meat Você é carne morta Fui morto pela lata de feijões Que vergonha você ser morto Por uma lata de feijões Aí aparece lá o seu tempo Sua pontuação Então depois que você terminar o jogo O que vai sobrar pra você fazer é isso aí Tentar bater a sua própria pontuação Aparentemente você pode jogar outras pessoas aqui Pode chamar aliás outras pessoas aqui Pra jogar online Aí deve ser mais divertido Uma coisa curiosa que o jogo faz Que é interessante É que ele põe nesta batalha Pra você lutar contra a comida O jogo coloca pessoas especializadas em comida Então você tem aí, sei lá Um padeiro, uma garçonete Tem um entregador de comida Então você tem esses heróis Esses personagens Os quatro primeiros desbloqueados Que são pessoas São trabalhadores dessa área alimentícia Então isso é interessante também Essa preocupação que o jogo teve Foi uma boa ideia, né? De trazer pessoas ali Relacionadas com comida Então, como eu falei Você tem o entregador de comida Você tem a padeira Você tem a garçonete Você tem esses caras aí Pra você jogar Então o jogo te coloca Tudo nesse contexto aqui de comida Mas não tá me dando fome, não Você joga e você não fica com fome, não Bom, mas basicamente Era isso que eu queria mostrar pra vocês Vocês viram Morre, você começa de novo Agora tô indo pra direita Computação procedural e tal Muda a estrutura Mas no final das contas Parece a mesma coisa Vou ter que voltar tudo de novo Derrotar o primeiro chefe Não necessariamente o primeiro chefe Vai ser esse morcegão Talvez seja outro Porque ele vai mudando também Os chefes aí Então é uma proposta até nisso Até interessante Mas que não sustenta Na minha opinião O jogo por tanto tempo Assim não Você agora tem que voltar Sempre voltar do início Porque senão Se você não tivesse que voltar do início Se você ia jogar esse jogo aqui Meia hora Já ia acabar ele Então o jogo acabaria Muito rapidamente Mas então é isso aí Meus amigos Que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like Seu comentário Inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil Ou CJBR Lembrando que eu sou Léo Engileu Ou Leonardo Me chamam aqui Das Três Maneiras E não esqueça de ativar o sininho do canal Pra você ficar sabendo Dos próximos vídeos Que hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui